Salve, salve rapaziada! Mano, o vídeo de hoje é um vídeo triste de estar fazendo, na verdade, né? Que é sobre o Nego D, um cara muito querido aqui do nosso estado. O que ele fez pelo Rio Grande do Sul agora. Mano, não tem palavras pra descrever o que ele fez pro nosso estado nos últimos dias, né? O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. Foi decretada a prisão dele porque ele foi vítima, na verdade, de um golpe. De um cara que fechou com ele pra divulgar uma loja e tal. E o cara não entregou os produtos, ele foi vítima desse golpe no fim, né? Lembrando que tem toda a questão também da presunção de inocência, né? Que tá na Constituição Federal que, tipo assim, ninguém é culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, uma pessoa só pode ser considerada culpada após, tipo, se esgotar todos os recursos possíveis ali. Você sabe como é que é a mídia, né? A mídia já cai matando. Ah, que o influenciador tá fazendo isso, aquilo, que não sei o que, sabe, rapaz? Então até o momento tá rolando uma investigação, um processo. A gente não tem informação se ele já foi liberado. Mas nesse caso aí é só questão de tempo pra tudo se resolver, né? A mulher dele fez um esclarecimento e disse assim Nem todos os heróis usam capa. Tu é o meu herói. E eu o herói de milhares de pessoas que foram salvas por ti. Enquanto o Brasil assistiu o show da Madonna, tu tentava entrar com teu carro na água pra salvar pessoas que berravam por socorro nas ruas de canoas. O carro não passava na água, então tu foi atrás de barcos com todos os contatos possíveis. Depois tu entrou na água, tirou todas aquelas pessoas no colo e ficou mais de um mês doente. Poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre todos os teus atos heróicos, mas não o farei. Nós sabemos quem tu é. Tua mãe, tua mulher, tua filha, teus sogros, teus amigos e teus seguidores. E nós temos muito orgulho de ti, que além de levar alegria a tanta gente, ao ponto de tirá-las da depressão, traz alegria pra dentro de casa. O problema é que fazer o bem não agrada quem finge fazer o bem. E quando a verdade é escancarada, tu te torna um vilão. Um preto, pobre, favelado, filho de mãe solteira, desmascarando políticos. Fere demais o ego. Como admitimos que ele nos cobre dessa maneira, né? Os políticos, né? Claro, é contribuinte. A Constituição assegura seus direitos políticos. Sua liberdade de expressão, mas é preto, né? É preto e inteligente. Incomoda. Eu tô contigo até depois do fim e jamais soltarei tua mão. Aos fãs e amigos do Nego D, ele está bem. Assim que possível, me pronunciarei. Obrigado a todos, amamos vocês. Gabi Souza, né? Esse foi o pronunciamento dela. E ela falou mais algumas coisas nos stories, né? Agradecendo o apoio e tal. A hora ver, né? A menina do Nego D apoiando ele pra caramba. E, enfim, eles estavam brincando até um dia atrás, né? Que ela tinha sido detida, né? Ele até mandou uns áudios e tal, brincando com ela. Mas com certeza aí, mano, tudo isso vai ser resolvido, né? Eu vou botar aqui o Tretil pra você pegar mais ou menos a visão aí dele zoando ela um dia antes, assim. Independente de toda situação, todo caos. Mantendo o sorriso no rosto e a alegria, né? Que é o destaque do Nego D, né? Independente de tudo, no meio do caos. No meio da tristeza, no meio da dificuldade. Ele tá, assim, com o sorriso no rosto, tá sempre brincando, se divertindo. O que é? Tá no Madre? Como é que tá o sinal aí do wi-fi? Isso atrapalhou, Madrinha? Não me disse que botaram o roteador no teu tornozula. Não fala pros guris aí. Mas fala comigo, Madrinha. Olha só, deixa eu falar uma coisa. O que tem na tua cabeça? Me namorar um akandano, sabendo como é que é essa galera. Por mais que o moreno seja íntegro, sabe que vai dar um sebrinha logo no meio do caminho? Aí tava toda bobinha no Instagram. Ai, velar, velar, velar. Deu um mês certinho, né, nega? Ganhou no dia 12 de junho, dia do namorado, e perdeu no dia 12 de julho. Um mesinho de velar. Agora é o Berchis, né? Bastante vida aberta. Não, o Berchis quando receber, né? Fora isso é Carris, Conorte, T6, né? Aquele bem molhado, bicicletinha do Itaú. Mas esse teu negrão que tá arrumando também, inventa moda, né? Sabendo que o que dá certo pra nossa galera é tocar um pandeiro, um reco-reco, né? Dirigir um cabify, né? Ser cobrador de ônibus, cambista. Mas não, o negrão quer. Últimos números. Põe um clica aqui, vem-te embora. Quer achitar o balde, falar dos nego, entrar na água, ajudar os outros. Vocês podem querer ajudar os outros, cara. Negão bobalhão. O negrão tem que ser ajudado. Sempre deu certo pra nossa galera. Pega uma sinaleira, uma caixinha de bala, né? House, Trident. No verão é água gelada. Na chuva é guarda-chuva. É isso. Não tem. Tem que não inventar roda. Quer ter dinheiro agora, quer estar de carro. Ah, não. Aí é bravo. Formada em direito e musa fitness. Quem é mulher de negudir que ostenta viagens e vida de luz? Põe como eles são sujos, cara. Foto graduando com canudo na mão pra ele, né? E o fiozão, né, nega? Tanga. Ali pro bem marcado, mamar pra rua. O negão é foto de machorra, caminhoneira. Quando não larga ele de cabelo roxo. Não, negão, eles abacalham. Tu não sabe se é compadre o Washington, Martinalha, Lissi Brandão. Vai larga aquela foto do negão que ele tá recém saído do BBB. Sabe? Todo de xadrez. Um pandeiro na mamba. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar.